Tem um comigo aqui só. Dois, desce comigo. Bora, bora. Tem um aí, pai. Caio ele. Tem dois também. Take up. Tem um por aí. Hum? Pega o que? Gelo? É, tô com zero. Pega aqui. Vou AKZL, calma. Tá safe. Aham. Tô suave. Eu jogo aqui já, entendeu? Vai do outro lado. Detetreira do gelo? Nossa, eu acho que tá. Olha o Gini, eu acho. O Gini é exótico, carai. Vai, carai. Bárrala aí que tem um cara pra pegar a bolada. Eu amo. Vox. Triple kill. Como é? Tchau, tchau.